Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não homologa a sentença estrangeira que não teria efeitos no Brasil O colegiado por unanimidade julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido de um ex-diretor de instituição financeira para que fosse homologada a sentença judicial das Ilhas Caimã, por entender que a decisão não produziria efeitos em território nacional No caso analisado, a empresa ajuizou a ação no território britânico do Caribe com o objetivo de obter uma declaração judicial de que o ex-diretor não tinha o direito de reter o valor recebido no início do contrato a título de adiantamento e garantia requerendo também que fosse apurado o percentual de participação do réu no capital social A sentença favorável ao ex-diretor afirmou que ele tem direito à retenção do valor e a 3,5% do capital social além de indenização de eventuais prejuízos suportados durante o processo e ressarcimento de custas processuais O ex-diretor pediu então a homologação da decisão no STJ para que ela tivesse eficácia aqui no Brasil De acordo com o relator, ministro Raul Araújo, não há interesse processual que justifique o atendimento do pedido pois mesmo que fosse homologada, a sentença não geraria eficácia declaratória, constitutiva ou executória no território brasileiro